Salve galera, tá Marzeira na Áurea, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a estratégia Áurea, de um carinha aí, não vou citar o nome, mas é muito boa, tá? Pelo sinal. E eu assisti uns vídeos aí no YouTube, acabei pegando algumas taxas, fiz análise das análises das análises. E eu vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? Explicar direitinho como pegar, como não pegar, tá? Então, primeiramente aí, né? Eu peço que, se possível, dê o like no vídeo já, curtam, compartilhem, se inscreva, que mais ou menos aí uns 60% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas no canal. Isso é muito bom, muito importante pra mim, tá? Que vocês se inscrevam, curtam e acompanhem aí, sei lá, de alguma maneira aí o canal, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar aí no grupo, no vídeo, no grupo do Telegram. Não tenham vergonha, não tenham receio, tá galera? Pergunte sim, tá? Eu vou explicar direitinho pra vocês, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui um texto sobre a estratégia, tá bom? Um textinho aí, ó, dê uma pausa, tá? Essa aqui foi a regra que eu vi no vídeo, tá? Essa aqui foi a regra inteira que eu vi no vídeo. Então, dê uma pausa aí pra vocês entenderem, tá? Só pra vocês perceberem, ele faz até 3 defesas nas taxas, nas regiões das taxas, tá? Mas eu vou explicar pra vocês uma maneira de não ficar fazendo defesa. Uma maneira de também pegar várias vezes, independente do local do gráfico, tá bom? Então, vamos começar aí. Vou abrir aqui a EQ Option. E vou explicar pra vocês como funciona. Eu vou fazer esse vídeo mais ou menos agora, pra gente pegar o horário do OTC. A EQ vai entrar em OTC daqui a pouco. Opa, já tá com o OTC aberto. Que beleza. Então, vou pegar o mercado aberto e o mercado fechado, tá? Então, vamos começar aqui, ó. O que ele faz? Qual que é o princípio dele? Pegar uma região que tem um topo ou um fundo. Então, vamos pegar um H1 aqui, ó. Pegar uma região de H1. Legal. Ó. Aqui, ó. Essa região aqui era um topo. Tá? Ó. Topo, 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 topo. Ó. Outra região de topo aqui, ó. Então, vamos pegar essa região aqui, ó. Que formou um topo aqui, ó. O que ele pede lá? Traçar uma fibra na região do topo. Ele pede pra vocês fazerem isso. Então, vocês vão pegar a vela inteira, incluindo o pavio de cima e aí embaixo. Aí, vocês vão traçar assim, ó. Eles pedem pra vocês fazerem isso aqui, ó. Só que é o contrário, né, Tamar? Aí, aí, ó. Então. Opa. Não, não, não. Isso, assim. Aí. Pronto. Beleza. Peguei. Sempre da última vela, tá? Ah, tá, mas por que você tá pegando de H1? Eu só vou fazer um exemplo daqui a pouco e eu começo de M15 pra vocês verem. Eu tô pegando um topo aqui, tá, galera? Um topo. Beleza? Topozinho aqui, né? Vamos mudar aqui, então, pra M15. Beleza. Por que eu peguei de H1? Fica mais fácil pra fazer o traçamento. Né? Lá no vídeo, lá no... Na aula que ele passa pros alunos dele, ele não explica isso, tá? Ele não explica isso. Ele fala pegar um topo... E não explica direito qual da vela aqui que você vai traçar. Ele pede pra pegar da última vela, né? Vamos pegar da última vela? Ó, aqui, ó. Essa é a última vela aqui, ó. A estratégia dele se baseia em o quê? Pegar uma região do topo e do fundo. Tocou aqui nessa região aqui, ó. Vocês pegam. Pra quê? Faz uma retração. Uma retração pra qual timing? Aí vocês vão decidir. Se vocês vão querer operar M15. Aí vocês vêm aqui na corretora. Muda pra 15 minutos, tá? A operação. Aqui tô na binária. Vou entrar na digital, né? Porque a binária vocês vão acabar meio que bugando aí a mente de vocês, tá? Então, pra não bugar. Então, vocês vão pegar aqui, ó. 15 minutos, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que a vela daquela esticada lá, né? Então, perceba que faltam 7 minutos. Se a vela daquela esticada tocar aqui nessa região, vocês vão fazer uma operação e o sistema na digital vai entrar automaticamente pro final de M15. Então, vai fazer uma operação pra 7 minutos. Se for na binária, vocês vão ter que calcular isso daí, viu, galera? Ó. Se for na binária, vocês vão ter que vir aqui e pegar pro fechamento das 15, ó. Das 18, desculpa. Das 18 horas, tá? Às vezes não tem time, ó. Tá vendo? Às vezes a binária não tem time, tá? Não tem time. Tamar, quais são as regras que eu posso fazer essa operação, tá? Na estratégia lá, ele fala pra você pegar uma operação aqui, né? E se ela subir? Você faz a defesa. Como que você vai fazer a defesa? Vamos pensar que você fez uma operação aqui. A vela subiu e você fez uma operação aqui, tá? Aí você vai traçando a vela anterior. Anterior a essa aqui. Então, você vai pegar nessa aqui, ó. Se a vela subir mais, ó. Então, ó. Vamos lá. Vamos supor que você fez uma operação aqui, ó. Você sempre faz esses traçamentos pra você não se perder. Você faz uma... Deixa aqui, ó. Você vai fazer uma operação aqui, certo? Ó. Já tem aqui bonitinho, né? Se romper... Vocês vão pegar na outra vela. Tá vendo? Nessa vela aqui, ó. Ó. Então, vocês vão fazer uma entrada aqui e uma defesa aqui em cima. Ó. Se romper mais, tá, Mar? Aí ele fala pra fazer uma outra defesa também, ó. São três defesas que ele fala, ó. Tá vendo? São três defesas, ó. Se você notar, a última defesa já é na região 261. Então, assim, ao meu ver, tá, galera? Eu não recomendo, né? Não recomendo vocês fazerem três defesas. Porque a estratégia dele é até um gale. Então, imagina. Eu vou abrir aqui, ó. O Excel pra explicar pra vocês, tá? Rapidamente. Ó. Isso aqui é o indicador que eu tô fazendo o teste. Tô fazendo aqui a catalogação. Isso aqui é tema pra outro vídeo, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que você tem uma banca de mil reais. Não, de duzentos. Então, é uma banca de mil reais. Cada entrada que você der, vai ser um por cento da banca. Então, dois reais. Então, percebam que se você fizer três entradas, ou três taxas, ou três operações, e tomar loss, você vai perder aí, ó, seis reais. O gale, você vai ter que entrar com doze pra você recuperar, tá? Ou você entra com sete, que aí se você recuperar, você meio que recupera os valores anteriores, tá? Eu não recomendo vocês fazerem três taxas, tá? Recomendo vocês entrarem apenas uma vez. E sempre buscar três pontos acima da taxa. Como assim, Tamar? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma taxa, ó. Vou marcar aqui, ó. É um preço. Então, Tamar, o que são esses preços? Me explica aí o que é esses preços. Tá. Muita gente não sabe o que é essas taxas aqui da Eqopt, ó. Isso daqui, galera, é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Eu vou abrir o... O par Eero USD. Aqui no Google. Vamos ver. Legal. Ó. Então, pode ver aqui, ó. Que é 1,20. Onde que tá o preço agora? Quase 1,20. Lá no Google tá arredondado. Então, esse preço, essa taxa é quanto você precisa... Quanto que 1... Quanto que 1 euro está valendo em relação ao dólar? Então, por exemplo, 1 euro é equivalente a 1, dólar. Então, se você for fazer a compra, fazer uma conversão aí, é isso. Então, toda vez que vocês estiverem aqui na Eqopt operando, e vocês olharem aqui pra essa... Setinha aqui, laranja aqui, ó. Que tá no canto, tá vendo? Ó lá, ó. 1,1.19, etc, 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 etc. É isso, tá? É equivalente a quanto que o... Que o Eero está em relação ao USD. Todas as moedas têm isso, ó. Ó, o Eero, o JPYS, tem isso. Esse aqui é o OTC. Daqui a pouco eu vou pegar o mercado aberto aqui, ó. Ó. O AUD e o ECD tem isso, né? Quanto o AUD está em relação ao USD, ó. Ó, 0,79, tá vendo? Muita gente não sabia dessa história, tá? Muita gente não sabe dessas taxas, tá? Então, Marta, o que quer dizer taxas, né? Por que pegar várias taxas aqui? O que quer dizer isso? Então, por exemplo, a vela subiu. Aí você vai fazer uma entrada. Uma entrada, vamos lá. Uma entrada com um dólar. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Falta acabando o tempo aí, ó. Vou dar um call aí, ó. Pum. Pra um minuto. Quanto que está o time aqui? Vamos lá. Ó. Subiu a vela. Certo. Falta 30 segundos. Se por acaso a vela, ela romper essa minha região aqui, ó. Eu vou fazer uma outra compra aqui embaixo. Tá? Ó. Não é conta demo não, tá, galera? Conta real, viu? Tem uns aplicativos aí que estão enganando vocês. Então, se por algum motivo, antes desse time aqui, ó. Ela vinha aqui embaixo. Ó, falta 5 segundos. Se ela vinha aqui e romper aqui embaixo, eu faria uma defesa. Mas isso não aconteceu, né? Então, aqui eu entrei com um dólar. Aqui eu entraria com dois. Se ela viesse buscar mais embaixo, eu entraria com quatro. Pra quê? Seria pra defender esse preço. Aqui em cima é quase um preço médio, galera. É quase um preço médio. Sinceramente, eu não recomendo ficar fazendo defesa. Ficar pegando taxas. Porque se tiver que fazer o gale, vai dar uma machucada na banca se romper. Então, assim. Sinceramente, eu não recomendo. Acabei lucrando aí, né? Vou fazer só um teste aí. Até que a equipe está pagando bem hoje. Coisa inédita, né? Mas vamos voltar pro nosso time aqui, tá? Então, vamos lá. Tá, mas eu não sei traçar fibo. Não entendo direito. Não tem problema, galera. Eu faço de novo pra vocês, tá? Ó, vou pegar aqui, né? Eu preciso que vocês saibam pelo menos o básico, né? De topos e fundos. Então, se vocês notarem aqui, ó. Eu estou explicando da forma que é ensinado a estratégia áurea, tá? Aqui tem um topo, tá vendo? E aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui era um fundo, ó. Ó, pronto. Aqui, ó. Beleza. Certo? Então, temos um topo e temos um fundo. Como que é feita a base da estratégia? É pedido que você faça uma fibo aqui nessa região. Mas você vai puxar a fibo da onde? Da vela anterior à atual. Então, aqui pode ver. Notem, galera. Que abriu o mercado aqui, ó. Tá vendo? O mercado tá aberto, ó. Tá vendo? Então, qual a vela que você puxar a fibo? Dessa aqui, ó. Então, vocês vão pegar aqui a vela inteira. E vão traçar aqui, ó. Beleza? Certo? Então, se a vela atual, essa aqui. Buscar a região 261 aqui. Eu vou fazer o quê? Uma venda. Uma venda pra qual time? Pro final de M15. Aliás, é isso mesmo. M15. Então, notem que vai existir momentos aqui, né? Que é óbvio que não vai ter o time de M15. Não vai ter esse time aqui, tá? Aí vocês vão ter que fazer o quê? Tenta ir na digital ou na binária pra ver se tem esse time de M15. O EURSD sempre fica aberto, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 15, certo? Então, vocês fariam uma operação agora. Vamos pensar que tocou. Vocês fariam uma operação agora. Pum! Notem aqui o tempo aqui, ó. 12 minutos, tá? Ó, na binária tem o time. Mas nem sempre vai ter o time. Às vezes vai ter time de meia hora, uma hora, duas horas. É sempre pro final da vela. Não é pra próxima vela, galera. E eu não recomendo, né? Vocês fazerem o quê? A defesa, tá? Essa aqui é a primeira parte da estratégia, tá? Eu já vou pular pro OTC, que acabou de abrir o OTC. E eu quero explicar pra vocês o OTC. É muito importante, né? Ele pede pra vocês traçarem um quadrante de meia hora. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar as últimas seis velas de M5 e vai traçar uma FIBO em cima, ó. Mesma coisa, ó. Pavio e pavio. Tá vendo? Nesse quadrante aqui, ó. Você vai pegar o fundo, o maior fundo e o maior topo, né? Desse quadrante. Então, foi essa região aqui e foi essa aqui, tá? Então, se por acaso ela vem a buscar aqui embaixo, aqui, ó, no time de M5, eu venho aqui na Ikea Option e mudo pra final de M5, tá? Final de M5. Então, se essa vela aqui agora buscar a região aqui, ó, eu vou fazer uma operação de CAL pra M5, tá? Deixa eu marcar aqui um alerta aqui, ó. Tá indo buscar. Opa! Mais um pouquinho. Entrei. Peguei um delezinho aí, ajudou. Só que, galera, eu, eu, Tamar, eu não recomendo, né? Vocês fazendo a operação, faltando um minuto aqui, ó. Eu, Tamar, não recomendo, tá? Ó, fez a... O Chico, lembra da defesa que eu falei? Ó, deixa eu esticar mais. Aí eu vou fazer a defesa. Isso aqui é defesa, tá, galera? Estou ensinando vocês. Isso aqui é uma defesa. Eu não recomendo fazer defesa. Porque se romper essa taxa, vocês têm que pegar no gale pra 5 minutos isso aqui, tá? Então, vamos ver, ó. Ele recomenda fazer 3 defesas. Ó, já foi uma. Fez, uma entrada e duas defesas, ó. Vai precisar? Fiz. Pronto. Ó, estou arriscando aqui, ó, 5 dólares, né? Se por acaso romper, eu não vou fazer o gale. Mas eu vou fazer o gale só pro videozinho aí, né? Ó, estou arriscando 6 dólares. Vou colocar aqui 7 dólares, não. 8 dólares no gale. Aí você molda o time aqui pra 10 minutos. E faz a operação. Beleza, faltando 2 segundos. Tá aí, ó. Deu loss, né? O que eu falei, Tamar? O que você falou que você não recomenda? Se por acaso a vela descer e buscar a zona da FIBO 161, faltando 1 minuto aqui pra você fazer a operação, não faça a operação. Porque nas experiências que eu tenho, acontece justamente o que aconteceu agora. Ela rompe a região e você toma prejuízo, tá? Então, não façam isso, tá? Não façam isso, beleza? Então, tá rolando a operação. Vou continuar a explicação. Ah, Tamar, então, o que você recomenda em OTC? Em OTC, vocês só fazem uma operação e no mercado aberto também. Não façam mais que uma operação. Façam apenas uma, né? Porque isso aqui, quando rompe no finalzinho, vai com força, tá? Então, não façam isso, beleza? Então, assim, Tamar, no mercado aberto, se tivesse que fazer uma defesa, você recomendaria? Não também, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu não recomendo fazer defesa. Justamente por isso, né? A operação, ela foi com... Começou com um dólar, dois dólares. Ó, ela acabou com cinco, né? Então, eu tô fazendo aqui uma operação com oito pra meio que recuperar um pouco do prejuízo e sair um no lucro. Por quê? O P&L tá pagando 90%. E quando o P&L não tá pagando 90%, né? Como que fica, né, galera? Então, voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ó, pra alguns não pensar que a conta fica, ó. Mexer aqui pro lado, tá? Pra vocês verem aí, viu? É, voltando aqui, ó. Tem uma outra estratégia que ele ensina também, que é o quê? Se a vela... Se você traçar a fibra no quadrante das últimas seis velas, né? E ela rompeu aqui, ó. Tá vendo que tem um fundo aqui, ó? Ela rompeu esse fundo. Rompeu. E essa vela aqui confirmou o rompimento, tá? Se ela tocar aqui na região 50 da fibra, eu vou fazer o quê? Uma venda. Que seria um pullback. Um pullback dessa região aqui, ó. Seria um pullback dessa região. Isso aqui respeita muito, galera. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção como isso aqui respeita, tá? Então, por exemplo, tá aqui um fundo. Eu tô falando em OTC, tá? Tá aqui um fundo, né? Rompeu esse fundo. Essa vela aqui, ó. Ela rompeu. Essa aqui confirmou. Essa vela aqui confirmou. Então, se as velas foram subindo, subindo, ou essa vela aqui subir com força, e tocar aqui na região 50 da fibra, eu vou fazer o quê? Uma venda. Que seria um pullback dessa região aqui. Pra qual timing, tá, Marcio? Você deixa no gráfico de M5, e pega pro final de M5. Então, aqui você pega pro final de M5, seria 18 e 10, tá? Vamos aguardar essa operação, né? Existe uma outra maneira também pra vocês, galera. Pra vocês pegarem, né? Sem precisar ficar marcando qual que é o quadrante, tá? Tem uma maneira muito, muito boa. Porque se vocês notarem aqui, cada vela aqui, ó. Né? 5 minutos. Aqui tem 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, o que vocês podem fazer pra facilitar? Pega o timing de M30. Pega o timing de M30 e traça a vela. Olha lá, ó. Que lindo, ó. Em OTC, tá, galera? Traça a vela, traça lá o OTC, do fundo até o topo, e acabou. Se essa vela aqui fechar, né? 6,5. Essa vela aqui fechando 6,5, vocês vão fazer o quê? Vocês vão realocar aqui, ó. E vão traçar aqui, ó. É isso aqui que vocês vão fazer, ó. Pronto. Aí vocês vão operar aqui, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui que vocês vão operar, né? Onde que vocês vão operar na próxima vela? Se ela pegar na fibra de 1, 6 a 1, que tá aqui embaixo, ou se pegar na fibra de 2, 6 a 1, tá? É sempre nessas duas regiões. Lembrando, né? Nós estamos em OTC, e pela estratégia que é passada, ele fala pra não tá martingueio ou fazer defesa, tá, galera? Não vão condenar o cara, tá? Ó, pode ver aí que eu tô no infarto, ó. Nem sei se vai dar ruim a operação, tá? Isso aqui eu tô gravando só pra realmente conteúdo aí do vídeo do canal, tá, galera? Eu nem opero OTC, tá? Tô passando a estratégia pra vocês aí. Vocês entenderem como funciona. Tamar, eu consigo operar em M1? Não. Em M1 não, tá? Mas se eu tivesse feito alguma operação aqui, nesse exato momento, em M1, já teria dado um em aqui atrás, aqui, ó. Tá? Então, assim, vamos lá, recapitulando. OTC não faz defesa. Se romper a zona, né, um meia um, vocês fazem o quê? Uma operação no gale, tá? Ó, foi viterioso, recuperei o prejuízo da primeira operação que eu fiz, tá? E se fosse em M15, Tamar, como que faz pra traçar? Em M15 é ensinado da seguinte maneira. Você vai pegar esse quadrado aqui, ó, esse quadrante aqui, ó. Cadê? Ó, você vai pegar essas últimas quatro velas aqui, ó. Que é ensinado dessa forma nas aulas, tá? Ó. Pegar o topo, né? Ó, a região mais alta foi essa aqui, ó. Verdinha aqui. E a região mais baixa foi essa aqui, ó. Só que pra você facilitar a sua vida, aqui não tem uma vela de... Aqui não é uma vela de uma hora? Isso aqui não é uma vela de uma hora? 15, 30, 45, 60, uma hora? É só vocês mudarem aqui pra H1, galera, ó. Mais fácil. Então, vocês mudam pra H1 e operam só na região do 161. Ó. Podem notar, ó, que tá na região agora, agora. Acabou de chegar na região aí, ó. Tá na região, tá babando aí a região, ó. Aí vocês marcam aqui a 161 e marcam já a 261. Pra qual time que eu vou fazer essa operação, Tamar? Pro final de M15. Né? Ó. Acabou de rolar a entrada, né? A gente tava explicando, não deu pra pegar. Então, aqui, ó. Dá pra fazer uma operação aqui pro final de M15. Então, vamos lá. Vamos testar. Se ela voltar lá, ó. Deixa descer mais um pouco. Lembra que eu falei agora há pouco? Não pega na taxa exata, né? E aqui no time, não faz a operação se tiver faltando um minuto. Não faz a operação, tá? Então, vamos mudar aqui. Como tá em H1, não fica muito visível a região. Vamos mudar. Sempre espera romper um pouco, né? Não pega exatamente na taxa. Espera descer um pouquinho. Vou tentar pegar aqui embaixo, aqui, ó. Só que dessa vez, galera, eu não vou fazer defesa, tá? Não vai ter defesa. Vai ser direta a operação, tá bom? Espera aí rolar a região. Chegar na região aí, que eu vou falar pra vocês, tá? Chegando na região, eu dou cal, né? Isso se ela for. Se eu pegar daqui embaixo, aqui, ó. Teria sido uma boa entrada, tá? E, ó, lembre-se do gatilho de não entrada, tá, galera? Gatilho de não entrada. Qual que é o gatilho de não entrada? Faltando um minuto e meio, um minuto, vocês não fazem operação. Que a probabilidade da loss é alta, né? Pra gente fugir das defesas, fugir dos gales, tá? Vamos ver se chega aí. Ó, olha lá o time. Ó, a partir desse momento, notem aqui, ó, na IK, ó, pra você fazer a operação de compra, falta um minuto e meio, um minuto. Eu, Tamar, não recomendo, porque toda vez que busca a região contando esse time aqui, geralmente, né, 80% aí rompe as regiões. Vocês viram a operação anterior, né? Que acabou rompendo ali no finalzinho. Quase deu um minuto, mas no final acabou rompendo, tá? Vamos ver aí se seria vitorioso a gente pegar daqui a operação, né? Seria até bom pro vídeo que eu ia mostrar pra vocês em... em... em dois times diferentes, M5 e M15. Por enquanto, tá dando ruim, né? Não pegaria aqui exatamente na taxa. Tá, mas quando... Qual taxa, então, que vocês recomendam? Ó, se fosse fazer um cálculo aí, galera, seria mais ou menos na... FIBO 165, 166, né? Por quê? A IK, ela tem mania de manipular as taxas. Manipular as taxas. Então, se você pegar a mesma... O mesmo par da IK no Meta 3 de 4 e comparar... Por exemplo, você pega o Eurocd na IK e o Eurocd aqui no Meta 3 de 4. Vocês vão ver que é diferente as velas, né? A forma que as velas vão caminhando aqui, fechando, são diferentes da IK Opt. Então, a IK Opt tem essa mania aí de manipular... Algumas pessoas falam roubar, né? Mas eu... Eu prefiro não pegar exatamente na taxa. Ó, lembra que eu falei agora há pouco pra vocês, ó? Não pegar quando estiver faltando poucos segundos, ó. Ó lá. Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos ver. Ó, já não dá mais fazer a operação porque já mudou aqui o time, tá, galera? Então, a gente não vai fazer a operação, tá bom? Ó, se vocês notarem aqui também, galera, ó. Ó, aqui tinha um fundo, ó. Ó, deu loss. Tá vendo? Por isso que eu falei pra não pegar... Olha isso. Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda, ó. Por isso que é bom ter esses gatilhos, né? Ó. Lembra que eu falei não pegar exatamente na taxa, na região? Lembra? Então. Olha que coisa linda. É isso, galera. Tá? Isso daí... Ele não ensina nas aulas dele, tá? Na mentoria. Sei lá o que for. Ele cobra 15 mil, 10 mil. Sei lá qual o valor que ele cobra aí. Ele não ensina isso. Ele fala pra ficar pegando taxa, ficar pegando defesa, mas não precisa. Tá vendo? Então, o que que você faz? Traça aí a região do 61, né? E joga pra baixo aí, ó. Uns 3 a 10 pips, tá? Ou pipetes. Da região da taxa da FIBO 61, né? Então, aqui, ó. Tem essa região aqui. Eu vou colocar só um alerta aqui pra gente ver ali visualmente mais bonitinho, ó. E pega mais um pouquinho pra baixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa região aqui em cima é a 6669. Aqui, ó. Mais ou menos aqui embaixo um pouquinho, já é a 6598, tá? Então, aí tem o quê? Mais ou menos uns 100 pontos de diferença. Mas se você for no Meta 34, porque o meu não tá aberto aqui o ERECD no OTC aqui no Meta 34. Mas vamos pensar que aqui, ó. Vamos pensar que essa região aqui, galera, é a FIBO 61. Aí vocês vão vir aqui, ó. E traçar aqui mais ou menos uns 3 pipetes aqui, ó. 3 pontos pra baixo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão pegar nessa região aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá, mas por que isso? Pra justamente fugir dessa manipulação que o Kaique faz, tá? Fugir desses LOS aqui que pode acontecer. E vocês evitarem aí ficar fazendo gale, entendeu, galera? Evitem fazer gale, tá? Evitem fazer gale e evitem fazer defesa, tá bom? Então, acabei de ensinar pra vocês de maneira bem resumida, né? Como que vocês pegam aí a taxa áurea no OTC, tá? Peguei aqui nesse horário aqui pra gravar pra vocês. Então, vamos lá. Recapitulando. Como que faz, Tamar? Se for pra 5 minutos, você deixa o gráfico em M30. Pega a última vela de M30. E traça a fibra de cima pra baixo. Por que de cima pra baixo, Tamar? Porque a vela tá descendo. Ó, de cima pra baixo. Opa, desculpa. De baixo pra cima, perdão, tá? Perdão. De baixo pra cima, se a vela está descendo. Ó. E se a vela estiver subindo, é de cima pra baixo. Ó. Pode traçar as duas aqui, ó. Só deixa uma longe da outra ali pra não confundir. Pra não ficar esse monte de número aqui perto. Tá vendo, ó? Ó. Já traça as duas assim. Uma pra baixo e uma pra cima. Tá bom. Mas por que pra cima se aí é um fundo? Por que pra cima? Ah! Aí que é a melhoria da estratégia que eu vou passar pra vocês, tá, galera? Dá pra fazer dos dois jeitos. Tá bom? Ó. Lembra, Fibo? O meão que rompeu. Eu peguei um monte de taxa. Num galho deu in? Ok. Se a vela subir, vocês podem fazer a operação aqui, ó. Nessa região aqui, ó. No mercado aberto, respeita muito. Mas muito. Essa análise, galera. Respeita muito, tá? Então, vamos esquecer aqui o OTC, tá? É assim que vocês fazem o traçamento com a estratégia áurea, tá? Dessa forma aqui, do jeito que eu ensinei pra vocês, né? Não nos vídeos, na mentoria, ele não ensina dessa forma. E se for pra M15, vocês mudam pra H1. Aí vocês pegam aí a região inteira da vela, ó. Pega a região inteira e deixa dessa forma, tá? Então, se for pra operar pra M5, deixa em M30. E aqui nas operações, vocês fazem a operação em 5 minutos, né? Quando pegar a região da FIBO 61. E se for pra M15, vocês deixam no H1. Traça aí a operação. E aqui no time, vocês mudam pra 15 minutos, tá? Pode ver, lembra que eu falei agora há pouco, ó. Na binária, às vezes, não tem 15 minutos. Vamos ver se no... Na digital tem 15 minutos, vamos ver. Ó, na digital já tem 15 minutos, lembra? Ó. Então, ó. Lembra que eu falei pra não pegar, né? Quando eu tiver assim, ó. Não pegar na taxa, pegar um pouquinho pra baixo. Ó. Um pouquinho pra baixo aqui, ó. Então, aqui que seria... Como que eu faria aqui a operação? Ó. Falta um... 19, faltam 11 minutos pra acabar a operação. Então, eu vou fazer aqui uma entrada aqui com o dólar. Ó. É isso aí, ó. Final da operação, né? Time aqui, vocês escolhem de 15 minutos. Lá na binária, não era possível fazer essa operação, tá, galera? Tá? Então, vamos mudar aqui pra 15 minutos. Ó. Esperei romper a região aí da FIBO. Não era pra pegar essa operação, tá, galera? Não era pra pegar. Tá, mas por que que não era pra pegar essa operação? Porque ela já deu o IN aqui, ó. Na anterior. Pra M15. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então, já deu aí, ó. O IN. Então, vamos cancelar aqui a operação. Vamos vender a ordem. Perdi os 5 centavos aí, né? Então, a operação era pra ser nessa vela aqui, ó. Nessa aqui, ó. Vocês notem aqui, ó. Na IKEA, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vou abrir até o point aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que aí fica mais fácil pra vocês visualizarem essa operação, ó. Notem que tem essas linhas aqui, ó. Cinza, ó. Tá vendo? Isso aqui é o quadrante, tá? Vocês vão fazer a análise da FIBO no quadrante anterior. E a operação é na abertura do quadrante. Ou a próxima vela, a partir do início do quadrante, que tocar na FIBO 161 ou tocar na FIBO 261. Então, notem que ela já tocou aqui na FIBO 61, respeitou e deu o IN. Notem que eu falei agora há pouco pra não pegar, né? Exatamente na taxa. Porque a IKEA dá uma manipulada nessas informações e fica meio estranho, né? Se você comparar com o MT4. Então, não peguem exatamente na taxa. Espera mover um pouco pra baixo. Tipo, uns dois, uns três, assim, com o PIB pra baixo e faz a operação aqui. Não façam defesa. Por quê? Porque se romper essa região, vocês podem fazer o gale pra recuperar a operação, tá? Não fazem defesa. É um conselho que eu dou. Vocês viram na operação anterior. Poderia sair muito pior, né? Eu perdi cinco. Fiz uma operação com nove. Não, com oito, desculpa. Se eu perco, seriam 13 dólares, né? 13 dólares. Então, eu não recomendo, tá? Ah, tá, mas eu posso pegar várias operações? Não. Não podem pegar várias operações, tá? Então, por isso que nessa operação aqui, rolou aqui, eu vendi, tá? Precisamente especificar pra vocês. Não peguem várias operações nessa taxa aqui, o 61. Não é uma região que vai respeitar constantemente. Não é um suporte e resistência que vocês vão poder ficar fazendo operação várias vezes na região. Pode ser que, se vocês olharem aqui pra trás, aqui nessa região, respeitou. Mas nem sempre vai ser isso. Essa estratégia é pra vocês pegarem no primeiro toque da região, o 61, traçado em relação à fibra do quadrante anterior, tá? Pra cima, é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa, tá? Ah, como que é explicado, Tamar, a estratégia, né? Aqui, ó, pode ver que rompeu, tá vendo, galera? Pode ver que rompeu. Aqui, nós teríamos que pegar um topo. Então, tá vendo essa região aqui, ó? Aqui tem um topo, aqui, ó. Ótimo. Então, vocês vão lá. Traça o topo aqui. Deixa eu apagar esses daqui, né? Beleza? Vou mover aqui, ó. Traça o topo. Da onde, né? Vamos pensar, vamos pensar, tá, galera? Deixa eu traçar aqui, ó. Já vou explicar pra vocês, tá? Time de game 15. Legal. Legal, ó. Beleza. Galera, vamos pensar. Deixa eu tampar essa região aqui, ó. Vou tampar isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos pensar que a vela tá aqui, ó. Essa vela aqui tá ocorrendo. Aí, fechou, certo? Aí, você vai traçar nessa vela aqui, ó. Na anterior, tá? Então, se por algum motivo a vela subir e tocar na fibra aqui, ó. 161, você faz uma operação aqui, ó. De venda, tá? Mas lembre-se das minhas dicas. Não façam exatamente na zona, tá? Que ela... É impossível ela tocar exatamente na zona. Impossível não, vai. 99% de chance disso não acontecer. Ela tocar exatamente na zona e retrair. Não. Não acontece isso, tá? Então, vocês pegam mais ou menos aqui, ó. Uns três pipetes pra cima. Uns três pips pra cima, tá? Nunca pega exatamente na taxa 161, tá? Não dá pra ajustar essa fibra e colocar 164, 165. Aqui no... Na equipe não tem como fazer isso. E a operação e as marcações, elas vão fazer... Elas vão girar de acordo com o time que você selecionar aqui, ó. Se for de M15, vocês vão traçar a fibo na vela de M15, tá? Na vela de M15. Se for de M5, na vela de M5. A operação vai ser pro mesmo time que tá o gráfico. É como se fosse uma... É uma retração na região da fibo 161. Tá, mas por que então você fala da fibo 261? Porque às vezes a vela, ela rompe com força. Com força. Chega na região da 261 e respeita. Aí você terei que fazer uma defesa, mas eu não recomendo, tá? Não recomendo, tá bom? Se por acaso você fizer uma operação aqui, ó. Na 161, ela subir, buscar a região da 261 e respeitar a região da 261, não façam o gale na virada de vela. Porque provavelmente vai romper a sua região da 261 na próxima operação. Não façam. Tá, mas não entendi. Então, eu vou explicar pra vocês de novo, tá? Se você fizer uma operação na 261 e ela romper, te der loss. Vamos pensar que ela vem aqui, ó. Ela vem, sobe, 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 sobe. Vem até aqui, só que ela desce. E ela fecha aqui, ó. Nessa região, você tomou loss e não fez a defesa. A estratégia pede que você faça um gale, né? Caso você toma loss na 161. Só que, pela análise que eu fiz, se ela buscar a região 261 e voltar, né? E voltar aqui, dar o loss aqui na 161. Ela provavelmente vai continuar subindo e vai romper a sua região e vai te dar loss até no gale. Então, não recomendo. Não façam isso, tá? Beleza? Então, na Ike Option, é só isso. É só isso. Tá, mas por que que então é falado e explicado as taxas Aura? Por que que é explicado e falado dessa forma? Porque ele simplesmente, ele vem aqui na Ike, ó. E marca a zona 161. Qual que é a taxa que tá aqui, ó? Olha lá, vou colocar um sininho aqui, ó. Essa aqui é a taxa, né? É, essas são as taxas, né? Tá vendo, ó? 57.111111. É, essas taxas que são as taxas Aura, galera. Que é cobrada aí a sala. Eu não sei lá qual o valor da sala que é cobrado, né? Mas essa aqui são as taxas Aura. Então, essa aqui é a região 161, né? E um pouco mais pra cima é a região 261, né? Aí, ele passa essas taxas aqui, ó. Né? Pra vocês operarem. Essas são as taxas Aura, galera. Tá? Tá, mas é só top fundo? Não tem mais nenhum segredo? Não tem mais nenhuma informação? Então, galera. Eu analisando as taxas e as regiões, eu percebi que tem um padrão. Tá? Tem um padrão. Beleza? O padrão, eu vou soltar no outro vídeo, tá? Eu vou soltar no outro vídeo. Pra não ficar tão grande aqui o vídeo, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? E já vou começar o outro na sequência da parte 2. Beleza? Até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau. Obrigada.